Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai te procurar, gente? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Lembrando a vocês, para ter uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidades, amarrações amorosas. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Olha, para quem não pode pagar uma consulta particular, fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, gente? Sem necessidade de marcar consultas, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, segue o nosso Instagram. O Instagram se chama Enigma do Oriente também. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo, porque você ajudando o canal, sempre vai ter outros temas para vocês. Sempre mais temas no canal. Todo dia são os três vídeos que são publicados pelo canal, com a intenção de ajudar você a resolver os seus problemas, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa que você gosta e vem fazer parte do nosso canal, como eu sempre falo para vocês, tá bom? Será, gente, que vai haver procura? Canal Enigma do Oriente. E vou tirar também três cartas dos recadinhos dos anjos para vocês. Se vai haver procura. Será que essa pessoa vai te procurar? Então, pessoal, opção 3, o baralhinho azul, opção 2, o baralhinho roxo, opção 1, o baralhinho branco. Faça a sua escolha, mentaliza o baralho que você mais se identificar. Opção 1, 2 ou 3, branco, roxo ou azul. Faça a sua escolha e vamos dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Se precisar de mais tempo, dá pausa no vídeo. Bom, opção número 1, o baralhinho branco. Se vai ter procura. Vamos ver, mentaliza a pessoa, tá? Bota a energia da pessoa para cá. Vamos descobrir se vai haver procura. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal. Para você que optou aqui pela opção número 1, se vai haver procura. Bom, vejo aqui que essa pessoa quer um novo ciclo com você. Ela quer uma nova oportunidade. Tem amor aqui. Vejo ela se movimentando para tirar esse distanciamento aí, esse bloqueio. Muitos aqui não estão se falando mais, terminaram. Se a pessoa sente a sua falta, sente saudade. Se a pessoa tem amor por você. Ela quer celebrar com você novamente. Vejo essa pessoa querendo ter um sucesso, uma estabilidade, um equilíbrio emocional com você. É uma pessoa que descobriu que tem muitos sentimentos por você. Sentimentos enraizados, tá? Já tem raízes nesse amor aí. Vejo que vocês vão ter um encontro. Vai ter procura sim. Confirmada. E essa procura vai trazer uma grande novidade nos seus caminhos. Você vai gostar muito da mensagem que essa pessoa vai te mandar, do que ela vai te falar. Ela planeja, sim, uma união com você novamente. E você vai gostar muito, tá? Ela vem com ideias de novos relacionamentos, de nova oportunidade para se relacionar com você. Quem não é relacionamento vai ser uma nova oportunidade de um relacionamento, seja em qual área for. Amizade, novo relacionamento de trabalho. Aqui a tiragem é para amor, mas adapta a sua realidade, tá bom? Vamos ver qual é o conselho para essa situação aqui. Atração, você atrai o amor romântico ao aproveitar este momento plenamente. Ou seja, essa pessoa tem atração por você. Vocês se completam, tá, gente? Há uma plenitude entre você e essa pessoa. Por isso que ela vai agir, tá? Muito bom, hein? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer trabalho e especialidade amarrações amorosas. Lembrando para vocês, fiz uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Simples assim. Opção dois, se essa pessoa vai te procurar, mentaliza, mentaliza a pessoa que você gosta. Então, pessoal, essa pessoa é uma pessoa que tem sentimento por você, sentimento verdadeiro, te acha uma pessoa leal, gosta de você realmente, ela pede muita espiritualidade para poder abençoar vocês, tá? A pessoa tem sentimentos por você, sentimentos reais. E pensa demais em você. Aconteceu alguma coisa que fez você se distanciar dessa pessoa, tá? Mas logo vai vir a solução. Veja aqui que essa pessoa vai te procurar porque tem muito amor, tem amor enraizado, ela quer ter vitórias ao seu lado, ela quer tirar esses desgastes que estão tendo entre vocês, e acertar as coisas, porque tem sentimentos, são sentimentos reais, se a pessoa quer te surpreender, se a pessoa quer retornar para os teus caminhos. Qual o conselho dos anjos? Novo amor. Uma nova pessoa despertou os seus sentimentos românticos. Ou seja, essa pessoa acordou para os sentimentos que ela tem por você, entendeu? Por isso que eu falei aqui, ela vem com uma nova energia, ela vem diferente para você, tá? E com isso ela vai conquistar mais ainda o seu amor. Por isso que eu vejo ela realmente tirando os obstáculos, tirando as barreiras para poder voltar para a sua vida, tá? Bom, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarração amorosa. Você que não pode pagar uma consulta, fiz uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via áudio de gravação pelo WhatsApp, tá? Sem necessidade de marcar horário. Obrigado pelo like, obrigado por compartilhar o vídeo e obrigado por se inscrever no canal. Opção 3, vai ter procura? Mentaliza o ser amado, mentaliza a pessoa que você tem sentimentos. Canal Enigma do Oriente, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Essa pessoa aqui vai te procurar? Sim, vai te procurar. Vai te procurar para poder trazer uma mudança para essa situação de vocês aqui. A pessoa quer ter um encontro com você, quer ter um encontro para ter uma conversa franca. A pessoa te deseja muito, vai te mandar algum tipo de mensagem, sim, com desejo de vir até você, para poder resolver alguma confusão que está mal resolvida, alguma história mal resolvida. Essa pessoa tem muito amor por você, houve um término, houve uma... Vocês estão distantes um do outro, tá? Houve uma separação e houve um fim. E isso mexe demais com essa pessoa, porque ela tem sentimentos por você, tá? Mas realmente aqui, para a maioria das pessoas, foi finalizado uma relação entre vocês. Mas eu digo que vai haver mudanças. Essa pessoa vai te procurar para tentar acertar as coisas entre vocês aí, tá? Vejo que tem sentimentos, tem amor, tem desejo, e essa pessoa logo, logo vai te mandar mensagem. Se está bloqueado, vai te desbloquear, tá? Por quê? Ela necessita conversar com você. E não demora. Aqui vai ser rápido. Qual o recado dos anjos para você? Expresse o seu amor, vá em frente, faça o gesto romântico. Gente, aqui, o recado do universo é, se você gosta dessa pessoa, facilita, entendeu? Vai atrás dela, faz o gesto romântico, faz a sua parte e deixa que o universo se encarregue da outra parte, entendeu? Luta pelo seu amor. É o recado do universo para você, tá bom? Eu estou apenas o condutor desse recado. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas. A minha gratidão a todos vocês, tá? Muita luz. E obrigado por se inscrever no canal Enigma do Oriente. Gratidão. E aí